Mais de 25 mil brasileiros lutaram na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, restam menos de 100. À medida que os pracinhos se vão, as memórias da guerra desaparecem com eles. Por isso, é crucial preservar essas lembranças para as futuras gerações. Antes que seja tarde demais, o Projeto Cultural Memorial da FEB visa levar ao público esse valioso legado, por meio de um livro com arte e concepção originais, escrito pelos mais respeitados historiadores do tema. Utilizando os códigos QR inseridos na obra, o leitor terá acesso a uma série de entrevistas com dezenas de veteranos, obtendo uma rica e imersiva experiência audiovisual. A publicação será distribuída a escolas e entidades sem fins lucrativos. Venha fazer parte desse projeto. Seja um patrocinador.